O inquérito com 850 páginas foi fechado hoje e das 13 pessoas identificadas neste atropelamento que aconteceu no Jardim Novo Mundo logo depois do jogo entre Goiás e Vila Nova, cinco deles permanecem presos e inclusive eles vão responder aí por tentativa de homicídio. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o doutor Wesley da Silva que está aqui. Delegado, o inquérito então foi concluído hoje, será remetido para a justiça e todos os investigados serão indiciados. Boa noite. Boa noite. Exatamente. A investigação que iniciou em decorrência do atropelamento dos dois jovens, o grave atropelamento, culminou hoje no indiciamento de 16 indivíduos que estariam presentes nos três veículos e no decorrer dessas investigações também conseguimos apurar uma outra rede criminosa, uma ramificação de indivíduos que praticam crimes no seio aí das torcidas organizadas em Goiás. Agora só para o pessoal de casa relembrar, isso aconteceu, o atropelamento, depois de um jogo pelo campeonato goiano, foi isso? Isso mesmo. Um clássico que teve entre o Vila Nova e o Goiás. Após o jogo, os torcedores do Vila Nova saíram às ruas procurando seus rivais para em face deles cometer crimes dos mais variados tipos. E inclusive culminando aí no atropelamento da jovem e do jovem de 16 anos. Inclusive as cenas são fortíssimas, né? Do atropelamento. Exatamente. O atropelamento culminou aí, inclusive, em vários ferimentos graves nos dois adolescentes, inclusive ocasionando traumatismo crâniano a menor. Silvia, agora olha só o que é interessante. A princípio, a polícia estava, então, apurando as consequências deste atropelamento. Durante as investigações, a polícia descobriu mais podre ainda. Exatamente. Descobrimos uma ramificação dessa associação em crimes patrimoniais. Na prática de golpes do PIX, um grupo de estelionatários criavam cadastros e praticavam crimes em face de pessoas vulneráveis, enganando-as e pedindo para que realizassem depósitos em conta de pessoas que, em tese, seriam parentes dessas, mas não eram. Eram verdadeiros criminosos. E foi descoberta essa prática de estelionato virtual, uma espécie de estelionato qualificado. E esses indivíduos também responderão, além dos crimes de tentativa de homicídio, do crime de roubo em face de uma outra jovem na mesma rua, associação criminosa, bem como crimes congêneres ali no Estatuto do Torcedor, também responderão agora por estelionato qualificado e tráfico de drogas, porque também foi descoberto esse outro crime. Delegado, peraí, só para a gente entender, é o golpe do novo número? Exatamente. Eles criam contas falsas e começam a aplicar golpes em face de vítimas vulneráveis, principalmente agora com as vítimas, nesse momento de pandemia, que elas estão mais em casa e ficam mais realmente nos aparelhos celulares e acabam se aproveitando dessa situação e praticando diversos crimes. Delegado, o senhor estava contando para a gente que, diante dessa situação, vocês tomaram uma atitude junto ao Ministério Público. Sim. Ao final do inquérito, após demonstrar a trama criminosa envolvida, todos os crimes que esses indivíduos cometem no seio dessas associações, que seriam as torcidas organizadas, nós demonstramos ao Ministério Público a periculosidade desses indivíduos e sugerimos a promoção de uma ação civil pública por parte do Ministério Público de Goiás, a fim de suspender preliminarmente as torcidas organizadas em solo goiano, bem como ao final do mérito da ação pedir a dissolução completa das torcidas organizadas no Estado de Goiás. Delegado, muito obrigado pela participação. Parabéns também pelas investigações, que foram muito rápidas. Viu, Silvia? Eles concluíram as investigações, identificaram com muita rapidez todos os envolvidos neste crime. A princípio, um atropelamento. Logo em seguida, eles foram indiciados também pelo golpe do novo número.